Aqui é o nosso destino, Brejo da Madre de Deus, ali a Serra da Prata, aqui a Serra do Amaro e ali a Serra do Estrago. Eu acho que é isso. As três serras aqui, Brejo da Madre de Deus. Sem falar a Serra do Ponto, que fica lá pra trás, né? Que é o ponto mais alto de Pernambuco. Se eu não me engano, são 1.125 metros acima do Minas do Mar. O pessoal faz escalada, faz rapel, vai então. Calapel eu não sei, você que faz escalada. Aqui é chegando no município de Brejo da Madre de Deus, Pernambuco. Tchau. 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 Tchau.